Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola, meta a mão nesse joinha aí, compartilha, que é mais uma aula de estatística para você e vamos falar de uma propriedade especial da chamada distribuição normal. Não esqueça que a sua distribuição normal tem um gráfico nesse formato de sino, também chamamos essa curva aqui de curva de Gauss. E bem aqui no meio você tem a sua média. E aí a propriedade é o seguinte, quando você tiver a sua média, esse x barra é a sua média e o s que aparece aqui é o desvio padrão. E aí se você pega a sua média, acrescenta um desvio padrão para a sua direita e subtrai um desvio padrão, você montou o intervalo. Esse intervalo aqui, x barra menos s e x barra mais s. O que é que você tem que saber? que se a sua distribuição for normal, 68,26% dos seus dados estão nesse intervalo aqui. No intervalo da média, menos um desvio padrão e da média mais um desvio padrão quando a sua distribuição é normal. Se você aumentar dois desvios padrões, à direita e para a esquerda aqui, eu tenho x barra. Aí que eu faço x barra mais s mais s, então eu vou ter x barra mais dois desvios padrões e aqui eu vou ter x barra menos dois desvios padrões. E aí você vai ter 95% dos seus valores nesse intervalo. Então não esqueça, toda vez quando você tiver uma distribuição normal, 68,26% dos seus valores estão no intervalo da sua média menos o desvio padrão e da sua média mais o desvio padrão. Se você aumentar um pouquinho mais aqui e para cá também, subtrai ainda no caso aqui, você vai ter 95% dos seus dados nesse intervalo aqui de x barra menos dois desvios padrões e x barra mais dois s. Mas Mura, como é que aparece o tipo de exercício para a gente utilizar essa informação? Então roda a vinheta que após a vinheta tem uma questão rapidola. Foi observado que as contas de energia elétrica emitidas para um dado município no mês de maio apresentam uma distribuição normal. Se a média das contas for 180 reais e o desvio padrão 12 reais, entre quais valores estão cintuadas 68% das contas e 95% das contas? Observe que ele forneceu no exercício a média 180 reais e o desvio padrão que vale 12. Aí você faz assim, 68% dos valores vão estar no intervalo. Que intervalo? Você faz aqui a sua média menos um desvio padrão. Vai fazer 180 reais menos 12. Esse valor aqui vai dar 168 reais. Aí você faz o mesmo esquema agora. A média mais um desvio padrão. Então a média de 180 mais aqui o valor de 12 reais. Esse aqui vai dar 192 reais. Então 68,26% das suas contas estão no intervalo de 168 reais. Chamar de P, né? Os valores das contas, valores pagos aqui, até 192 reais. Esse é o intervalo da sua resposta. Agora, 95% dos pagamentos vão estar em que intervalo? Aí você faz o mesmo esquema. A sua média menos dois desvios padrões. E aqui a sua média mais dois S. E aí você coloca aqui. A sua média é 180 reais menos... Um desvio padrão é 12 reais. Dois vai ser 24. Então vai ficar 180 menos 24. E aqui você vai ter 180 mais 24 reais. Agora você vai somar. Esse valor aqui é 204 reais. E aqui é 150 C reais. Então você tem aqui, ó. O pagamento está no intervalo de 156 a 204 reais. Então não esqueça. 68,26% dos pagamentos estão no intervalo de 168 reais a 192 reais. E 95% dos valores pagos vão estar no intervalo de 156 reais a 204 reais. Quer saber mais sobre estatística? Acompanhe aqui o seu canal Matemática Rapidola. Epa! Não vai embora. Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui. E sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça. Deixe seus comentários aí. Aquele seu joinha. Parceiro. Te espero na próxima aula. Até a próxima aula.